Olá, bem-vindo à Escola do Amor, o único lugar, a única escola onde o amor é ensinado a usar a cabeça. E o diploma é um relacionamento feliz. Hoje temos muitas matérias, muitas surpresas para você e convidados especiais. Fique com a gente na Escola do Amor. Vamos para lá. Então, hoje nós vamos falar, deixa eu puxar aqui a cadeira para a minha esposa, pode cair, né? Temos aqui os convidados, o Rodrigo e a Deiziane. Não é isso? Bem-vindos. Como estão vocês? Tudo bem? Boa tarde, Vícius. Boa tarde. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com esse casal simpático que está aqui, que estão casados há apenas dois anos e eles têm história já para contar. E também vamos adressar o tema hoje da agressividade no relacionamento. Muitas pessoas têm nos escrito e mirado comentários perguntando como é que eu faço para lidar com meu marido quando ele se esquenta comigo, quando ele é agressivo verbalmente, quando ele não quer conversar, quando ele fica calado, quando a minha esposa é agressiva. Como é que eu faço para lidar com essa situação? Nós temos uma matéria aí de celebridades que também sofreram e sofrem com esse tipo de problema. Vamos ver aí agora as histórias dessas celebridades. Como que as pessoas sofrem nos relacionamentos e de uma maneira até difícil de entender. Como é que você pode agredir uma pessoa que você ama? Difícil de entender. Vamos assistir essa matéria e já voltamos. Rico, bonito e famoso. Muitas queriam ter a sorte de fisgar esse galã. Mas não se deixe enganar pela cara de bom moço. As mulheres que conseguiram conquistar o coração de Charlie Sheen se deram mal. O ator que foi protagonista da série cômica de maior sucesso nos Estados Unidos, Two and a Half Men, era um dos atores mais bem pagos da TV americana. Ganhava cerca de um milhão de dólares por episódio. Eu acho que eu estou surtando de novo. Mas se dentro do seriado Charlie era um homem viciado em bebidas e mulherada, parece que fora das telinhas não era tão diferente assim. Nos últimos anos gastou parte do dinheiro com drogas, mulheres e bebidas. A vida turbulenta acabou com dois casamentos do ator. Eu te amo. E quem você ama quando eu não estou perto? O primeiro terminou em 2005 com a atriz Denise Richards. Segundo ela, o ator era violento e viciado em pornografias. A mulher declarou ainda que temia por ela e pelas duas filhas. Em 2006, um ano depois da separação, Denise, ainda com medo, entrou com uma ordem judicial contra o ator. Assim, ele era obrigado a manter distância dela, já que a atriz estava sofrendo ameaça de morte. Com Brooke Miller não foi diferente. Ela, que também foi casada com Charlie, decidiu pôr um ponto final na relação quando o ator foi flagrado nu com uma garota de programa em um quarto de hotel em Nova York. Devido ao mau comportamento, mais de um ano após a separação, o ator foi condenado a pagar uma pensão mensal de 55 mil dólares à ex-mulher Brooke, o mesmo valor pago há dois anos para Denise e as duas filhas. Pois é, rico, famoso, todas as condições para ser feliz, mas infeliz no amor e agora também profissionalmente. Perdeu aí a condição de fazer um milhão de dólares por episódio do seu seriado. Devido a quê? Entre outras coisas, o seu temperamento. Charlie Sheen não conseguia dominar a si mesmo. Dominava as câmeras, dominava as audiências, mas não conseguia dominar a si mesmo. E, Cristiane, muitas pessoas têm esse tipo de problema no relacionamento. Como que uma pessoa passa de um sentimento de amor, de querer bem a outra, para agressividade? O que você acha que leva a isso? É aquela linha fina, né? Entre o amor e o ódio, né? A pessoa ama tanto, ela pensa, né? Que ama tanto e chega a ser agressiva com a pessoa. Ou ela é possessiva com ela, ou ela quer mudar a pessoa na base da força mesmo, né? No caso dele, desse ator, ele... Não sei o que ela fazia para irritá-lo, né? Mas não é desculpa. Claro. Mas, é... Muitas pessoas usam a desculpa. Não, eu amo você, por isso é que eu estou fazendo isso. Por isso que eu tive que fazer isso. Ou você começou, você me provocou. É. Né? Nós contamos aqui o caso quando... No primeiro programa, quando você me... Ficava me cobrando, me pressionando, que eu cheguei a um ponto que eu tive que empurrar você para fora do escritório para não ficar pior. É. E a minha pressão era porque eu te amava tanto que eu queria você comigo, que eu queria você... Que você me desse atenção, né? Na verdade, na verdade, Renato, é... É aquilo, né? A gente não... Não é que a gente ama. A gente está sendo egoísta. A gente quer... A gente quer... É... Uma necessidade nossa. Me dá atenção a mim. Pensa em mim. Olha eu aqui. Quer dizer, eu não estava pensando em você, que você estava passando a situação naquele momento. Eu estava pensando em mim. Quando a pessoa está num relacionamento onde ela só pensa nela, então, realmente, ela se torna uma... Uma vampira. Ou um vampiro, né? Porque o vampiro é aquele que suga a energia, o sangue da outra pessoa. Então, às vezes, você tem sido um marido vampiro. Ou uma esposa vampira. Como que é isso? Você está sugando as energias do seu marido, da sua esposa, só para você. Você só quer tirar para você. Você não está pensando em dar. E no relacionamento, a primeira coisa que você tem que preocupar-se é em dar. E não o que você pode tirar da pessoa. E ela está treinando o marido, a esposa, a fazer o mesmo. Porque quando você sente que a pessoa está querendo muito de você, então você começa... começa a se afastar, começa também a querer pensar nela. Então, os dois ficam querendo pensar, ficam pensando só em si. Tem um comentário bacana aqui da Beth. Ela deixou esse comentário ontem. Ela falou assim, meus professores queridos, estou me disciplinando com a escola do amor. Acabei de fazer a tarefa de hoje. Coloquei as qualidades do meu marido na frente dos defeitos dele. acabei de ligar para ele e disse, amor, te amo muito. Muito obrigado, meus queridos professores. Quer dizer, ela deu sem esperar receber. Essa aí é a primeira lição que já deve ter dado resultado ontem à noite. É, ela ouviu no programa e já aplicou no mesmo momento. E eu tenho certeza que o marido deve ter ficado surpreso com a atitude dela. Agora, nós não somos professores, ainda estamos aprendendo. Talvez estudantes um pouco mais experientes do que muitos, mas ainda não chegamos ao nível de professores, de mestres nesse assunto. Mas, de qualquer maneira, você tem sido um marido vampiro ou uma esposa vampira? Deixe o seu comentário aqui. Se você é aquela pessoa, aquele marido que fica sugando a atenção da sua esposa ou vice-versa, ou você já foi assim e conseguiu mudar. Como é que foi isso daí? Mande o seu comentário agora na iuditv.com ou entre no Twitter e deixe o seu comentário aí para o BP Renato ou o Cris Cardoso no Twitter. Você vai encontrar o programa aí também. E as pessoas que querem uma orientação, vocês podem, a partir de hoje no programa, vocês podem enviar a sua vídeo-pergunta. Como que é a vídeo-pergunta? A vídeo-pergunta é o que já está dizendo. é uma pergunta que você faz no vídeo. Você que tem uma webcam no seu computador, você tem um iPhone, você tem um iPad que pode gravar a câmera ou no computador, a câmera do computador, você se põe aí na frente do computador e diz assim, olha, Renato, Cristiane, eu tenho essa dúvida, eu tenho esse problema, eu estou passando essa situação no meu relacionamento. O que eu faço nessa situação, nesse caso? Pergunta até um minuto, não pode ser mais de um minuto, 30 segundos, 40 segundos, um minuto no máximo. Você pode perguntar e enviar esse vídeo, anexa esse vídeo no e-mail e mande para o e-mail escoladoamor arroba r7, escoladoamor arroba r7 e nós vamos tocar aqui no programa a sua pergunta e vamos respondê-la, tá bom? Então aí, um novo quadro no programa A Vídeo Pergunta. Inclusive, nós já temos uma pessoa que nos respondeu e nós vamos colocar essa vídeo-pergunta depois do quadro da Rihanna, porque eu queria explorar um pouquinho mais esse assunto da raiva, da agressividade no relacionamento. A Rihanna, essa ídolo pop que está estourando nas paradas, quase todas as músicas que ela lança é sucesso, mas na vida sentimental ela acabou apanhando feio do namorado ou marido. Vamos ver aí. 8 de fevereiro de 2009 é uma data que Rihanna dificilmente vai esquecer. Neste dia, ela foi espancada pelo namorado, o também cantor americano, Chris Brown. A gota d'água seria uma mensagem de texto que ele teria recebido de uma mulher pedindo para que finalmente ficassem juntos. Rihanna teria jogado o celular dele para fora do carro, incitando assim a fúria de Chris. A cantora que faria aniversário no final daquele mês teve que cancelar shows e também a mega festa de aniversário que estava programada. Chris Brown foi julgado em junho do mesmo ano, se declarou culpado e recebeu as penas. Ele não foi preso, mas teve que prestar serviço comunitário por oito horas diárias durante seis meses. Chris também precisa manter uma distância de 45 metros de Rihanna no dia a dia durante cinco anos, mesmo tempo imposto para a sua liberdade condicional. Daqui a pouquinho você vai ver a situação do dado do Olabella, que teve uma coisa semelhante, inclusive é recente, é fresquinha, saído do forno essa notícia. agora veja bem, o marido, o homem, Cristiane, que agride a mulher ou a mulher que é nervosa com o marido está demonstrando, talvez sem querer, uma grande insegurança. Porque se eu preciso agredir a pessoa para poder expor o meu ponto de vista, então, que tipo de pessoa sou eu? O que isso diz a meu respeito? Que tipo de pessoa sou eu que não consigo dominar a mim mesmo e quero dominar a outra pessoa? E aí esquece o que fez, porque ele tinha recebido um texto de uma mulher. Então, quer dizer, o erro está ali, o problema está ali, só que porque ela jogou o celular nele, então ele começou a agredi-la. Quer dizer, ela podia ter falado com ele, eu sei que a culpa não é dela, ele agrediu. Mas, assim, eles esquecem o erro, o problema, não lidam com o problema e eles começam a atacar fisicamente e aí começa um outro problema, que foi a separação desse casal. Acabaram separando e não apenas isso, mas quando você, por exemplo, você homem, você mulher, você agride ao seu companheiro, seja com palavras, seja fisicamente, de qualquer maneira. E a agressão não é só verbal, gritar ou colocar a mão na pessoa, mas, às vezes, a pior agressão que você está causando ao seu companheiro é o silêncio, é você ficar calado, é você não falar com a pessoa, você dar um gelo na pessoa. E sabe que tem gente que ela pune o marido ou pune a esposa com esse gelo que ele dá sem dirigir a palavra. E isso mostra o quê? Isso mostra que você está inseguro, mas, além disso, quando você consegue algum êxito, algum resultado, por exemplo, a pessoa acaba cumprindo o que você quer, fazendo, se dobrando diante de você, porque você perdeu a paciência, explodiu, então, aí, inconscientemente, você começa a aprender o seguinte, ah, então, quer dizer o seguinte, tudo o que eu tenho que fazer é explodir e ela vai fazer tudo o que eu quero, ou tudo o que eu tenho que fazer é explodir e ele vai fazer tudo o que eu quero. Quer dizer, a pessoa acaba entrando num círculo vicioso, num relacionamento de escravidão e não é isso que você quer num relacionamento. O marido que te agrada é só por medo ou a esposa. E, às vezes, a mulher, ela tem essa dificuldade de se expressar, no caso, né, claro que a mulher ia ficar muito chateada de ver ali na cara dela uma traição, né, uma traição. Ela ia ficar mesmo, é comum, é normal da mulher agir, né, mas ali é que, às vezes, na hora que você está naquele problema, você vai ver que você vai sair de si, é hora de você sair de perto, deixar para falar depois, porque você sabe que a gente não pode confiar nas nossas, né, nas nossas emoções, porque a gente é humano, é carne e aquela raiva vai sair de alguma maneira, né, e vai fazer mal, vai piorar a situação. Então, no caso, às vezes, você, mulher, casada com um homem agressivo, então, você deve evitar, né, deve evitar esses tipos, essas situações, porque isso pode acontecer. Quer dizer, é como a Deisiane estava falando para a gente antes do programa, que um dia ela olhou, foi olhar o celular do marido dela e viu uma chamada no celular do marido para uma tal de Paulinha, né, e aí, você não jogou o telefone na cara dele, mas você logo subiu uma coisa, você vai falar daqui a pouquinho, quando é que você achou, o que aconteceu quando você achou essa chamada, essa ligação no telefone do Rodrigo, daqui a pouquinho você vai ver o que a Deisiane fez, quando ela queria saber essa tal de Paulinha, ela queria saber. Vamos ver agora a situação do dado do Olabella, a situação dele, o que aconteceu quando ele perdeu a cabeça, não uma vez, nem duas, diante da mulher que amava. O que aconteceu? Vamos ver. Dado do Olabella, bonito, famoso e sempre envolvido em polêmicas, a começar pela separação da publicitária Viviane Saraíba, parece que a história do cantor e ator tem capítulos emocionantes, dignos de um roteiro de Hollywood. Humores de traição, agressões, desequilíbrio emocional e aí vai. Quem não se lembra do final do namoro dele com Luana Piovani, em outubro de 2008, Dado foi acusado de agredir a atriz e a camareira, Esmeralda de Souza. Depois do ocorrido, Luana entrou com um processo contra o ator. E parece que o galã se deu mal. recentemente, Dado foi condenado a dois anos e nove meses de prisão pela 4ª Câmara Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mas o advogado do ator garante que vai recorrer ao processo. Isso indica que o ator ainda continuará em liberdade. Este não foi o único caso. A então mulher de Dado Dolabella Viviane Saraíba entrou com um pedido de separação de corpos depois de 11 meses de matrimônio. Uma medida cautelar contra o marido que teria agredido. Segundo Viviane, ele por muitas vezes era estúpido e agia de forma agressiva. Por isso, a publicitar entrou com um recurso para que Dado saia da casa e leve apenas os pertences. o processo ainda está em andamento. Agora, só resta aguardar qual será o próximo capítulo da vida do Galã. Eu vou falar acerca da situação do Dado daqui a pouquinho. Deixa eu ler aqui um comentário da Marta, lá da Argentina, o pessoal da Argentina. Um abraço grande para os irmãos de Argentina. Ela diz assim, Buenas tardes, professores del amor. Quisiera proponer que em alguma página ou lugar podamos ver as classes gravadas porque há gente aqui na Argentina que está trabalhando neste horário e não podem assistir em vivo e são imperdíveis. Quer dizer, ela quer que a gente coloque o programa em algum lugar que ela possa assistir depois porque está no horário de trabalho para o pessoal lá. Eu sei, las cuento, pero não sei, não é o mesmo. São roias para lograr a felicidade. Graças por ocupar-se de nós outros e por mostrar as suas verdades que tanto ajudam. Que Deus os bendiga bendicindo mais e mais. Já estamos providenciando o Marta a colocar clipes do programa em espaços aqui na IURD TV para que as pessoas que perdem possam assistir depois. Não será o programa inteiro, mas momentos especiais do programa. Você quer assistir o programa na integridade? Você deve assistir ainda ao vivo aqui às 15 horas. Inclusive, já tem um clipe no nosso blog, tanto no meu quanto da Cristiane. Você vai ver o endereço do blog aí. Se você quiser acessar, já tem um clipe ali do programa nessa semana. Agora, tem outro comentário aí, Cristiane? Tem da Pathy. Eu gosto de saber. Estou muito feliz com o programa. Hoje pela manhã deixei uma cartinha para o meu marido. Coisas que eu não fazia há tempos. Uau! Essa é romântica. Uma cartinha. Queria dizer o que a cartinha dizia, né? Tomara que ele não dizia. Claro que é. Coisas boas, né? Ela é nossa aluna, Renato. Ok. Muito bem. Nota 10 para você, então. Qual o nome dela? Patrícia? É Pathy. Pathy. Patrícia. Ok. Nota 10 para você. Então, a situação do Dado, do Olabella e do Chris Brown e do Charlie Sheen, todo esse pessoal que jogou tudo para o alto. Carreira, dinheiro, mulher, casamento, filho. Jogou tudo para o alto por causa da ira e da raiva. Veja bem, a gente sabe que, até a própria Bíblia diz, que o homem, ele é humano e ele pode irar-se. É normal a gente se irar. Inclusive, a Bíblia diz que até Deus fica com raiva. A raiva é uma coisa que nasce com Deus, porque quando você está com raiva, isso é sinal de que alguma coisa está errada. Você só fica com raiva quando uma coisa não está certa, não está bem. Mas, a questão não é você ficar com raiva. Raiva, todos têm que sentir. Uma pessoa que não sente raiva é a pessoa que já morreu. Mas, quando você tem raiva e você não sabe usar a cabeça para administrar aquela raiva, canalizar aquela raiva para resolver o problema, então você acaba sendo vítima da sua raiva. Aí você destrói a sua vida. Então, às vezes as pessoas não se dão conta que antes de problema de casamento, elas têm problema individual, problema pessoal. Eu costumo dizer que problema de casamento não existe. O que existe são duas pessoas com problemas individuais tentando se juntar, tentando viver junto. Ora, se você tem os seus problemas e não consegue resolvê-los, ela tem os problemas dela e não consegue resolvê-los, o que você acha que vai acontecer no relacionamento. Então, primeiro, você tem que tratar de você e tratar da raiva pode ser que você precise de aconselhamento, há uma raiz, toda raiva tem uma raiz, você tem que saber qual é a raiz da sua raiva, por que você é uma pessoa tão agressiva assim com o seu marido e com a sua esposa? Você tem que descobrir a raiz do seu problema e você tem que cortar essa raiz. Você, às vezes, com um aconselhamento, com uma terapia, muitas pessoas conseguem ajuda, mas tem gente como o caso do Dado. Será que faltou terapia para ele? Será que faltou dinheiro para ele pagar um psicólogo? Não, não faltou dinheiro, não faltou livros, não faltou conhecimento, mas faltou sim um tratamento do espírito. Quando o espírito está enfermo, quando o espírito está fraco, então qualquer emoção é forte, é igual a pessoa que tem AIDS. A pessoa não morre de AIDS, a pessoa morre de uma doença qualquer que entra no corpo dela e porque o vírus HIV não deixa o corpo da pessoa reagir e lutar contra aquela doença, a pessoa acaba morrendo de uma gripe. Por quê? Porque o corpo não tinha imunidade devido a AIDS. Ora, assim é quando a pessoa não usa a cabeça. as emoções vêm e tomam controle da vida dela. Tem muita gente assim. Não é que ela quer ser assim, mas na hora ela não consegue se controlar. E tem coisas na vida quando o problema é impossível, a pessoa tem que chegar, ela tem que concluir, tem que chegar a essa conclusão. Eu preciso de uma ajuda do alto, porque daqui essa ajuda do psicólogo, dos meus amigos, da bebida, das diversões, não estão me ajudando. Eu tenho que chegar a algum lugar que eu nunca cheguei e aí que vem a ajuda espiritual. Pois é, nós estamos oferecendo essa ajuda espiritual para você. Você pode entrar em contato conosco, você pode procurar o cenáculo do Espírito Santo. Nós estamos na Vila Mariana todos os domingos às nove e meia. nesse domingo vamos estar ali oferecendo essa ajuda para você também nas quartas-feiras em todos os cenáculos do Espírito Santo. Onde você nos assiste, há alguém que pode ajudar você a vencer esse problema de temperamento, de raiva, de ira que tem dominado você. Você pode encontrar a solução para esse problema. Nós vamos assistir as pessoas nas ruas depois de um intervalo que nós vamos ter agora. Antes desse intervalo, eu só queria dizer aqui o que a Luciana falou. Olha só, a Luciana Castelo escreveu assim, Bispo, estava me sentindo assim, estava me sentindo assim, como se meu marido fosse um vampiro. Passamos cinco dias seguidos discutindo todos os dias. Olha, uma briga que durou cinco dias, hein? Essa daí acho que está batendo o recorde. Por causa disso, esse era meu argumento. Até então, ontem, assistimos juntos o Love School, conversamos, nos perdoamos e hoje ele já ligou para mim do trabalho perguntando como eu estava. Estou feliz. Deus os abençoe. E a Pathy mandou o que ela escreveu na cartinha, você quer saber? Ah, ok, vamos lá, vamos ver o que a Pathy escreveu. Não, não, peraí, vamos ao intervalo, a gente vai dizer o que a Pathy escreveu na cartinha daqui a pouco. Você sabe qual é o segredo para a realização dos seus sonhos? Primeiro, mentalize sua conquista através de uma visão ampla e bem definida. Segundo, alimente este sonho todos os dias e diga para si mesmo que ele é possível. Não divida a sua visão com pessoas negativas. Você é o único e por isso pensa diferente. Cuidado com os conselhos acompanhados de dúvidas. Valorize a si mesmo. Você tem potencial e precisa acreditar no que faz. Não deixe que nada e ninguém lhe diminua. Seja forte e audacioso. Uma pessoa de atitude faz grandes oportunidades acontecer. De repente, o amor se transforma em ódio e gera um sentimento de vingança. A hora que eu vi ela com outra pessoa depois de cinco anos, um mês antes do casamento, pensei logo em matar ela mesmo. Mesmo quem não tem coragem de chegar ao extremo, admite que em certas circunstâncias é melhor frear os sentimentos para evitar o pior. Ser humano é passivo de erro, principalmente o homem. Até um certo meio tempo, a pessoa se mesmo sendo calma, a sensação começa a esquentar, o sangue começa a querer ferver e se a pessoa tiver controle faz menos. Quando eu cheguei aqui foi um dos casos piores que foi a agressão uma atrás da outra e chegando a me ameaçar de morte. A mim e meus filhos. Ele não me agrediu fisicamente, mas ele me torturou mentalmente. Ele fala que ele não quer se separar. Ele diz que me mata e se mata. A intenção dele é que eu saia de casa para colocar amante. Então, ele peguei no telefone inclusive dizendo para ela o seguinte, ó, eu não vou poder tirá-la de casa porque ela já vive comigo há 20 anos e por lei eu não posso tirá-la de casa. Mas, eu vou fazer tudo para colocá-la louca. nós mulheres temos que ter coragem e não esperar como eu esperei. Você perceber que você não depende da aprovação, da validação, do outro, e é difícil numa sociedade onde o homem é quem põe a voz dele. Pois é, olha só esse versículo que diz aqui de Provérbios, diz assim, vale mais ter paciência do que ser valente. vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Então, você tem problema de temperamento, de agressividade, você precisa de ajuda, você precisa buscar ajuda. E isso é o correto você fazer, isso é ser homem. Se você é um homem e reconhece que tem esse problema de temperamento, então você vai buscar ajuda. o homem não é aquele que bate na mulher, que é agressivo com a mulher, isso não é ser homem. Homem é usar a cabeça, ser inteligente, dizer, eu preciso de ajuda e eu vou buscá-la. Isso é ser homem. O que a Pathy falou na cartinha para o marido? Ela falou assim, meu amor, te amo, desculpas por às vezes não dar toda a atenção que você merece. Perdoa-me. Aí já... Viu, Renato? Já jogou a água na fogueira, né? Já começou a causar a paz. Já começou a abrir o espaço para haver a paz. E a iniciativa também é muito importante. Muito importante. Ela ceder, ela ser a primeira. Você que está assistindo deve ser o primeiro a tomar atitude, mesmo que a outra pessoa que está errada. Porque o que vale você ganhar a briga e perder a paz? Não cai o som, não. Eu só dei uma pausa para você pensar. Agora, vamos falar então com o Rodrigo e a Deysiane. Tudo bem, Rodrigo? Ótimo. Como é que está? Vocês estão casados há? Dois anos. Dois anos. Qual a sua idade? Vinte e quatro anos. Vinte e quatro, você, Deysiane? Vinte e três. Vinte e três. Então, você casou, tinha 21 anos. Sim, sim. Você estava nos falando que você, antes de conhecer o Rodrigo, você cresceu numa família onde você teve que ser independente, fazer tudo sozinha. Como é que era? Isso, Bispo. Eu não fui criada com a minha mãe. Meus pais se separaram muito cedo. Eu tinha apenas três anos de idade. Já fui morar com a minha avó. Aos 13 anos, eu já tive que começar a trabalhar. Então, eu tive que amadurecer muito rápido com tudo que estava acontecendo. Porque, se eu quisesse qualquer coisa, eu tinha que trabalhar para mim ter as minhas próprias coisas. Porque a minha mãe não me dava, a minha avó não me dava. Então, era algo assim que era meio obrigatório você trabalha, você tem. Se você não trabalhar, você não tem. Então, com isso, eu amadureci muito precocemente. Com 13 anos trabalhando e estudando e sempre ali, ralando, dormi tarde, acordando cedo, sempre assim. Essa era a minha vida. Você tinha que cuidar de você mesma, né? Tinha que cuidar de mim mesma. Exatamente. Então, isso lhe causou um amadurecimento precoce. Quer dizer, você era mais madura do que as outras garotas na sua idade. Em uma situação diferente, onde é o pai, a mãe fazia tudo para eles. Exatamente. Para minhas amigas na escola, a maioria ficava em casa, podia sair à tarde com os amigos. Eu não. Eu tinha meu trabalho. Segunda, sábado, eu tinha que trabalhar. E trabalhava até tarde. Então, o horário que eu tinha, eu descansava, porque o corpo também não aguentava. De manhã, eu estudava e à tarde, até à noite, trabalhava. Aí, você conheceu o Rodrigo. Quanto tempo vocês namoraram? Um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio. Sim, sete meses. E no namoro, foi tudo bem? Mar de rosas? Tudo bem, Tudo certo. Sempre era. No namoro, é maravilhoso. Mar de rosas. Exatamente. No namoro, sempre põe perfume, sempre está cheirando bem. É princesa, o príncipe. É príncipe, princesa, ah, que saudade, ah, não vai não, já estou com saudade. Liga todo dia. Liga todo dia, tal. Não vem defeito. Exatamente. Muito bem. E você, o Rodrigo, antes de casar, você teve outras namoradas ou não? Tive uma. Uma namorada? Uma namorada. Que na época, antes de chegar até no Senaco, é negócio de ficar, né? Ficar, a gente fica um monte. Eu estou ultrapassado, desculpa, eu já estou... É, nos dias de hoje, eles falam ficar, né? Hoje é ficar. Aham. Fica uma semana, fica um mês, aí já enjoou, já fica com outra. Namorar mesmo, uma só. Ok. Aí, então, você encontrou a Deisiane. Um ano e meio, namoraram, se casaram. Muito bem. E aí, como é que foi esses dois anos? Como é que tem sido esses dois anos? Vocês tiveram problemas, adaptação, como é que foi? Todo casal tem esse problema de adaptação, né? Todo mundo tem. Até quem não tem o espírito do alto, todo mundo tem. No começo, os primeiros meses, a gente passou a ter algumas dificuldades que, com o espírito do amor, a gente conseguiu resolver. Porque, por exemplo, é igual eu estava falando para o senhor sobre os ciúmes dela. Ela tinha aquele problema de ciúmes. Claro, quando tem um ciúmes equilibrado, não traz problemas, mas quando tem um ciúmes desequilibrado, começa a balançar, né? Eu me lembro de uma situação, até dar um exemplo aqui, né, para ficar mais claro, para as pessoas entenderem. O meu trabalho exige muito, né? Eu atendo as pessoas, tal, e ela sempre cobrava de mim, poxa, mas você não dá atenção para mim, poxa, mas você não fica comigo. Eu me lembro de um dia, eu fui tomar um banho, cheguei de madrugada, assim, em casa, fui tomar um banho, aí o meu trabalho, eu tinha que dar um recado, né, para um amigo meu, aí eu liguei para a cidade, né, no rádio ficava o número da cidade. Era Paulínia, não era nem Paulinha, era Paulínia. Aí eu falei antes de tomar, é engraçado, bispo, mas eu nunca mais me esqueço disso. Aí eu liguei, dei o recado do trabalho, fui tomar banho, aí deixei o celular em cima da cama, daqui a pouco ela pega o celular, aí quando eu saio do banho, ela estava assim, olhando para mim, quem é Paulínia? Eu vou explicar isso, bispo. Aí eu comecei a rir, aí ela ficou mais nervosa ainda. Porque eu já percebi na hora, né, que ela estava pensando que era outra pessoa, eu comecei a rir. Como é que foi, Desiânia? Ele estava no banho, você estava procurando o quê no celular dele? Então. Ciúmes, de confiança? Ciúmes, assim, eu falava assim, deixa eu ver se tem algum contato aqui de mulher. Aí eu fui olhar, aí eu olhei nas últimas chamadas, estava lá, Paulinha. Falei, quem será? Você ainda coloca Paulinha? Falei, alguém íntimo, né, porque não é nem Paula, é Paulinha. Aí ele explicou que não tinha nada a ver, que era a cidade. Só vai ter um som e cega, né? Exatamente. Porque ela não conseguiu nem ler direito, porque não estava escrito Paulinha. Paulinha. Paulinha, a cidade aqui do interior. É, perto de Campinas. Muito bem. Paulinha. Se alguém de Paulinha estiver assistindo, manda aí um recado, um Twitter para a gente, por favor. Aí quer dizer que era Paulinha, na sua cabeça. Aí você estava esperando na porta do banheiro, ele sair, com o celular na mão. Quem é essa Paulinha? Não joguei o celular nele. Não fiz nada disso, né, lógico. Mas fui tirar a satisfação, é lógico. Quem é? Está pensando o quê? Aí ele explicou, mas assim, com o tempo, eu amadureci nesse sentido, assim. Hoje em dia, eu não tenho ciúmes do meu marido em nada. Eu confio plenamente nele. Mas nos primeiros meses, a gente teve esse, né, probleminha de adaptação, assim. Porque ele é diferente, ele é de uma forma ou de outra. Então, é diferente. Não adianta dizer que os dois são iguais, porque não são. Mas a gente foi se adaptando até que bem rápido. Eu acredito até... Porque eu coloquei isso na minha cabeça. Eu falei assim, casamento da minha mãe é destruído, casamento da minha irmã é destruído, os familiares, avós, todos. Toda a família é destruída em relação à vida sentimental. Eu falei assim, eu não vou deixar que essas coisinhas atrapalhem o meu casamento. Então, eu coloquei isso dentro de mim. Nasceu dentro de mim. Eu falei assim, eu tenho que mudar, né? Eu tenho que parar com isso. Porque isso acaba gerando conflitos. A gente não chegava a brigar, nem nada disso. Mas ficava aquelas coisinhas, assim, que deixa aquele ar chato entre o casal. É porque eu sou... Imagina assim, desculpa até cortar ela, bispo. Por exemplo, a pessoa trabalha o dia inteiro. Chega em casa, às vezes, cabeça quente, atando os problemas para resolver. Imagina a mulher retribuindo com ciúmes, com essas palavras, com essas atitudes. Aí estoura. Sem o marido ter dado nenhuma razão. Você não tinha dado razão para ela desconfiar? Nenhuma, 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 nenhuma. Nenhuma. Nunca me deu razão. Isso que eu queria perguntar. Ele não tinha te dado razão para você ter ciúme ou desconfiar dele, mas você estava lá no telefone procurando uma coisa. O que? Exatamente. Que procuragem. O que eu trabalho, né? Eu acredito que seja porque ele trabalha com muitas pessoas e mulheres, muitas mulheres também. Então, isso... Sabe como é que vocês nunca vão entender? Gera uma infigurança na mulher. Vocês nunca vão entender. Realmente, eu não entendo. Vocês nunca vão entender. É uma coisa mesmo de mulher. Mas é só no início. É porque... Era o que? Era o medo? Como você falou, talvez o medo de acontecer com você, com os seus familiares? Talvez isso, né? Porque eu já tinha visto todo mundo, né? Assim, os que não estavam separados, estavam destruídos. Estava aquele casamento de aparência, aquela briga todo dia, constante. Então, acho que talvez também por isso, né? Agora, você falou que já não tem mais ciúme dele por nada. Como é que você venceu, então, isso daí? Então, foi como eu falei para o senhor. Eu coloquei dentro de mim. Eu vou mudar. E também comecei a ocupar a minha cabeça. Se eu tinha momentos que eu ficava em casa, eu já não ficava mais. Eu ia, eu saía, eu ia fazer alguma coisa. Eu ocupava a minha cabeça. Porque aquele velho ditado, mente vazia, oficina do diabo. É verdade. Não é mentira. É verdade. Então, eu comecei a mudar. Eu coloquei isso dentro de mim. Peraí, se eu estou nos momentos, assim, que eu estou sozinha, vem esses pensamentos? Então, eu vou procurar me ocupar mais. Então, eu comecei a me ocupar e coloquei dentro de mim. Eu não vou... Ela começou a se aproximar de mim, né, Bice? Porque o meu trabalho permite ela ficar do meu lado. Exatamente. Então, às vezes ela ia ficar em casa, ela começou a ficar comigo. Certo. Aí, quer dizer, tirou o espaço vazio. E ela viu que não tinha nada a ver. Exatamente. Quer dizer, as pessoas têm que tomar cuidado, especialmente quando é recém-casado, né? Exatamente. Para não deixar essas imaginações, essas inseguranças, começar a criar problemas, fantasmas que não existem dentro do casamento. Vocês estão casados há dois anos e é muito comum esse tipo de problema no início do casamento. Mas, graças a Deus, vocês já descobriram como matar o mal aí já no início, né? E aí já não têm tido esses problemas. Graças a Deus. Hoje eu posso dizer que tem um pai. Pois é. Eu não sei se vocês lembram do casal que a gente teve no início da semana, o Gilvan e a Ana. Nós vamos passar agora uma parte que não foi passada no outro programa, porque a Ana tinha esse problema de ciúmes também. Mas não era só isso. Vamos ver ali a situação desse casal. E eu quero acompanhar com você o progresso da discussão deles e também aproveitar e continuar aconselhando esse casal e todos aqueles que estão passando por situações semelhantes. Como vimos anteriormente, Ana das Graças, de 25 anos, e Gilvan, de 31, são casados. O problema do casal sempre foi os ciúmes doentio de Ana. Já ela afirma que o marido não dá atenção suficiente para o relacionamento. Por muitas vezes, Ana desconfiou até que Gilvan a traía. Por causa desses problemas, o casamento chegou ao fim. Depois de muitos anos separados, eles voltaram, mas continuam com as discussões. Eu gostaria que você falasse menos da minha vida para seus familiares e para as pessoas que você mal conhece. Eu quero que você fizesse por onde você mudasse suas atitudes, para que esse casamento funcione e continue para a frente. Preciso muito de você e do seu companheirismo. Preciso que eu não te ligo e não que você não acuse eu de eu estar te ligando tanto. Eu já te expliquei muitas vezes que a minha vida é a minha vida, a sua vida é a sua vida. Os seus atos são diferentes do meu. Para a gente continuar juntos, você quer que a minha vida seja sua. Isso está errado. Se eu tiver que ir na esquina, eu tenho que te perguntar, se eu tiver que colocar o rosto na janela, eu tenho que te perguntar, entendeu? Quer dizer, eu já expliquei para você várias vezes que para a gente dar certo o nosso relacionamento daqui para frente, você tem que entender, compreender que os seus atos, suas atitudes, a sua vida é a sua vida. Você tem que saber viver a sua vida. Você quer viver a sua e você quer que eu viva a sua vida também. Quer dizer, e a minha, e o meu ponto de vista, e as minhas atitudes, o meu pensamento, os meus gostos, minhas vontades. Eu não posso executar. Volta aqui, presta atenção, olha só a situação, o que o Gilvão acabou de falar. Ele falou assim, e a minha vida? Você tem que viver a sua vida e você tem que me deixar viver a minha vida. Aí, Gilvão, é que você está errado. Porque quando o casal se une, quando os dois são marido e mulher, então os dois são uma só carne, são uma pessoa só. São duas cabeças, sem dúvida. Mas no casamento, os dois são um. Então, na verdade, a sua vida é dela, sim. E a vida dela é sua. Vocês dois são donos um do outro. Vocês estão juntos para cuidar um do outro. Não pode haver interferência de terceiros entre vocês. E essa história de dizer, eu quero a minha liberdade, eu quero fazer os meus gostos, eu quero fazer o que eu quero. Eu quero ir na esquina, não tenho que dar satisfação para você. Tem, sim. Tem que dar satisfação, sim, ô Gilvão. Porque se você tem uma mulher em casa e você quer sair, você vai jogar futebol com os amigos, você vai trabalhar, vai ficar um pouquinho mais tarde. E a sua esposa que está esperando você em casa, ou que está pensando ali, onde é que será que ele está agora? Com quem ele está? O que ele está fazendo? Aí é que entra aquela história da Paulinha. Aí é que entra a história, que vem a imaginação, o que ele está fazendo? Ah, com certeza está contra a pessoa. Porque as nossas dúvidas sempre levam para um mau pensamento, nunca para o bom. Então, o marido esperto, o marido inteligente, ele comunica com a esposa. Ó, amor, vou ficar, vou ali comprar um negócio na loja, já volto. Não é questão de ser controlado, é questão de sabedoria. Você não quer deixar que dúvidas entrem na cabeça, monstrinhos, fantasmas, entrem na cabeça do seu companheiro. Vamos continuar assistindo aí. Nada, porque eu tenho que pedir essa autorização. Isso está errado, quer dizer, eu vou ser sempre uma pessoa mandada por você. Tudo que eu tiver que fazer de atitude, de atitude, eu tenho que te perguntar. Porque tudo que eu falo para você, sempre falei, é que eu sinto muito sozinha, apesar de estar com o nosso filho, eu não saio de casa, porque eu sinto muito sozinha. E eu não quero sair sozinha, porque eu tenho você e quero estar do seu lado. Mas, para isso, você disse que não tem tempo. Muita das vezes. Preste atenção, agora, olha só, será que ela está pedindo demais? Será que a esposa está pedindo demais do marido para que ele passe um tempo com ela? Para que ele passeie com ela no shopping? Está pedindo demais? Não, não está pedindo demais. Gilvan, você precisa tirar o tempo para ficar com a sua esposa. É claro, Gilvan, você precisa investir na sua esposa. A sua esposa fica em casa cuidando de um filho. Você já ficou em casa cuidando do seu filho? Sozinho? Você já viu como é chato isso? A sua esposa acaba sendo escrava, porque não só ela tem que cuidar de tudo da casa, cuidar do filho, mas ela tem que ficar sabendo que o marido está querendo sair, e está querendo ter a vida lá fora. Não é assim, Gilvan. Você tem que dar tempo para a sua esposa assim. Aí ela está certa. Eu tenho que dizer que a Ana está certa nesse ponto aí. Tá bom? Então, você que é casado, você tem que investir tempo no seu casamento. Você tem que dar tempo para o seu marido, tempo para a sua mulher. Ah, mas o trabalho, tudo bem, todo mundo trabalha, mas ninguém trabalha 24 horas por dia. Ainda que você trabalhe muito, você pode organizar o seu tempo para fazer as coisas juntas, para que vocês passem o tempo juntos e não precisem ficar sempre dando o melhor de você para o trabalho e o cônjuge fica ali chupando o dedo a ver navios. Tá bom? Termina aí, rola o tempo, termina e a gente vai voltar no estúdio. Que você está comigo, mas não é aquilo que você queria mesmo. Às vezes você fala que está comigo por causa do nosso filho. Então, assim, é o que eu paro para pensar. Eu penso assim, filho é filho. Por um motivo de você estar comigo, não é por causa do meu filho. Claro que eu já falei para você que eu estou com você hoje também por causa do nosso filho. Porque eu via que eu sofria e ele sofria junto pela sua falta. Uma outra pergunta. Quando você estava separado, nos domingos, nos domingos você trabalhava até meio dia. Trabalhava direto. Nos domingos você trabalhava até meio dia. Todas as vezes que eu fiquei sabendo. Hoje você está em casa, você nunca pode trabalhar. Você sempre tem que trabalhar até às cinco, até às quatro. E nunca pode ficar com a gente. Pois é, espero que o Gilvan tenha aprendido a parte dele. A Ana também, a dela, que nós falamos no outro programa. Agora, nós vamos ver uma vídeo pergunta para poder responder. Preste atenção. Agora você pode mandar a sua vídeo pergunta para a Escola do Amor. Você tem uma pergunta, uma dúvida ou gostaria de um conselho do Renato e da Cris Cardoso? É muito fácil enviar a sua pergunta de qualquer lugar do mundo. Tão fácil quanto 1, 2, 3. 1. Pense na pergunta e como vai expressá-la em um minuto ou menos. 2. Grave você mesmo a pergunta com a webcam do seu computador. 3. Envie seu vídeo por e-mail para Escola do Amor, escola do amor, arroba r7.com e aí fique ligado para a resposta. The Love School, Escola do Amor, onde o diploma é um relacionamento feliz. Bispo, eu tenho um relacionamento de 5 anos e meu noivo, ele tem muita amizade com mulheres e eu gostaria de saber como eu devo agir. Eu tenho muitos ciúmes, eu tenho muitos ciúmes mesmo e eu queria uma opinião sua, uma ajuda do senhor. Pois é, eu não peguei o nome dela, não apareceu, mas de qualquer maneira. Amiga, você que nos mandou a sua vídeo pergunta. Você é noiva por 5 anos e o seu noivo gosta de ter muitas amigas, pelo que eu entendi. E você tem muito ciúme. Ora, você está certa. Por quê? Porque no relacionamento não é saudável, não é aconselhável que o marido ou a esposa tenha amigos assim muito próximos do sexo oposto. Não é que não pode ter amigos, não é que não pode ter uma interação com pessoas do sexo oposto, não é isso. Mas a amizade muito próxima, muito íntima, com muita probabilidade, pode se desenvolver em outra coisa. Então, se o homem, por exemplo, trabalha com uma mulher, o lado de uma mulher, e fica com muita liberdade, com muita gracinha, com jogos de flerte um para o outro, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo coisas indevidas, que não deveriam acontecer. Então, a mulher inteligente, ela mantém uma distância de amigos do sexo masculino. O homem inteligente faz a mesma coisa. Amiga é a mulher dele. E as outras pessoas são colegas de trabalho, tem que ter a sua distância. Tem que ter certas barreiras, certos limites. Concordo? Concordo plenamente. Eu não achei que você ia discordar. Não dá certo isso, porque eu lembro que na escola eu tinha amigos e eles acabavam se apaixonando por mim. E era amigo, então não dá, não dá certo. Eu tinha que terminar aquela amizade. Agora, imagina se eu tivesse casada e tivesse esses amigos assim, né? E se tivesse tendo problema no casamento, aí que piora a situação, porque está ali o amigo dando atenção, né? Sendo aquela pessoa que entende você e o seu marido não dá tempo. Exatamente. Quando tem problema, então, aí é que é pior, né? Porque a pessoa acaba buscando no amigo o que falta na pessoa. Porque não é que você não vai falar com uma pessoa do sexo oposto, mas não pode ter assim, aquela amizade, né? Tem que ser aquela coisa assim, né? Aquela distância. Tem que ter os limites. Tem que haver uma distância. Tem que ter as barreiras, né? Imagina isso. O Rodrigo, sem ter amigas próximas, a Deysiane já estava imaginando uma Paulinha na vida dele? É verdade. Ela é verdade. Imagina se tivesse mesmo uma Paulinha. Eu acho que não tem uma mulher que ia aceitar isso, né? Nem homem. Acho que o verdadeiro... Eu concordo plenamente. Eu não tenho amigos, como ele também não tem amigas. Meu amigo é ele e eu sou amiga dele, né? É assim que tem que ser. Marido e mulher tem que ser melhor amigo um do outro, tá bom? Se você tem uma vídeo pergunta, então, nos próximos programas, nós podemos respondê-la. É só você gravar no seu webcam, no seu computador, um minuto ou menos. Vá direto ao assunto. E envie por e-mail, escoladoamor, arroba, r7.com. Bom, e temos também o aconselhamento para o casal que está passando por problemas. Não pelo webcam, pela webcam é uma pergunta, mas expondo mesmo a situação. Olha só a situação do casal Karina e Rodrigo que nos procuraram pensando em receber ajuda para a solução do seu problema, que a gente vai ver amanhã. Mas eu quero dar só uma introduçãozinha para você ver o tipo de problema, a situação que esse casal está vivendo. Olha só. Você acha que precisa mudar em alguma coisa? Ah, acho, a gente sempre tem que mudar. O que, por exemplo? Eu acho que eu não tenho tanta paciência como deveria ter. Você dá prioridade nas suas coisas, como se você fosse solteiro. Eu não me vejo como solteiro. Pois é, amanhã esse casal vai estar aqui para falar dos seus problemas. Você vai ver, o circo quase pegou fogo com eles aqui. A gente vai ver como é que aconteceu amanhã. E também teremos uma convidada, aliás, um casal no programa amanhã, que, olha só, ele, no trabalho dele, tinha uma mulher que acabou tendo um caso com dois patrões, quer dizer, dois superiores, que acabaram tendo o seu casamento destruído por causa dessa mulher. Aí o marido dela foi transferido para ficar no lugar dos dois que tinham caído e destruído o casamento por causa dessa mulher. E a mulher ainda estava lá. Hum, o que você faria, mulher, se o seu marido fosse trabalhar ao lado de uma conhecida como destruidora de lares, destruidora de casamentos? Amanhã, aqui no programa, esse casal vai falar como é que eles lidaram com isso, tá bom? Então, assista amanhã, não perca o programa The Love School, a Escola do Amor, com a Cristiane e os nossos convidados especiais. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Deiziane, para repartir a história de vocês. Até lá, Deus abençoe e nos vemos amanhã. Até lá, Deus abençoe e nos vemos amanhã.